Cadê Elson? Tem umas perguntas aqui para lhe fazer dos seus seguidores. Deixa eu ver aqui o nome. Ó bem para minha cara se eu estou com cara de quem está afim de responder perguntas. Embaixo de um sol desse, perto de uma churrasqueira quente. Ó se eu estou com cara de quem quer responder alguma coisa. Pelo amor de Deus, eu vou procurar o que fazer? Mesmo assim eu vou fazer. O Cleinaldo Anderhan Barreto, ele disse que tu gosta de vaquejada danado. Lógico, eu sou nordestino, minha irmã. Suposto que o nordestino é vaquejada. Nordestino que não gosta de vaquejada é corno ou é viado. O Alberto Nunes... Me desculpa que eu não tenho nada a ver com quem dá o pulo não. Quem diz o pulo faz dele o que quiser. O Alberto Nunes, da Underline... Não, mentira. Alberto Nunes, JR. Ele disse, você é feio assim mesmo ou está do lado avesso? Rapaz, eu não sei. Pergunta a tua mãe. O Emmanuel.Silva, ele disse, já correu de jumento? Correu, eu nunca corri não. Porque eu não preciso andar correndo de jumento. Agora, eu moleque, eu montei de febre do rato no jumento. E ele disparou comigo, meu irmão. E eu tentei parar o pé de jumento e não consegui. Ele baixou a cabeça e eu levei um papouco até hoje eu lembro da queda. Eita bichinho pequeno, deu uma queda da febre do rato. Olha, quem já caiu de jumento sabe o que eu estou dizendo. Pode comentar aí quem já caiu de jumento, meu irmão. É uma queda da doença do rato. O Carolino, ele disse que a Micaela é tão cão. Carol, o que ela vai? Carolino. Diz que a Micaela é tão cão que além dela se atentar, além dela atentar o marido dela, ela sempre vai te perturbar. Queimar a costinha não, né, quando eu sou matouro. Entendeu? Ela disse que a Micaela é tão cão, o Carolino disse que além... Eu sou tão cão que além de eu atentar o meu marido eu vou até atentar. Coisinha fofa esse marido seu. Ele saiu de dentro da gosmada parecia um orangotango. Ô bicho, depilha esses cabelos aí, ué. Quem quiser doar uma depilação aí pro rapaz, ué. Ixi, minha nossa senhora. A Cidinha Xavier, ela disse, tem filhos, fora a Micaela sem piada. Filho é um luxo que possui quem pode, minha comadre. Não me acho com o dever de ter essas coisas ainda não. Aí Deus, por hora da graça, mandou um satanardista pra minha vida. A Nena Santos disse, aqui é a Lala, você me ama? Lógico, meu amor. Cheiro, que eu lhe amo. A Tavares Monique, ela disse, e uma lembrança boa? Sertão Nordestino, São José de Tapera. Quando eu passei minha infância. Oxe, eu tive infância, doido. Eu passava de trinta dias no meio do mundo. Tá fecha. Não, eu saia daqui pra passar trinta dias lá, meu irmão. Aí lá meus primos caçavam. Não tinha negocinho de... Pega o telefone, bota o Fifire. E o menino pulou, e pá, que Fifire porninho? O Fifire era um se encostar num posto. Um num pé de mandacaru e cada um com uma peteca. Bora ver quem acerta um no outro. Oxe, negocinho é, meu irmão. Tive infância, no paredão do açude, o cara... Pá, o cara lona embaixo. Se souber nadar bem, se souber afoga-se. A Cléo Nascimento, ela disse, já já, me leva pra conhecer sua família que eu amo tanto, me leva? Tente embora, só não pago passagem pra ninguém, nem dou comida nem dormida, mas a família tá aqui. O Lucas Bonotto, ele disse, não é uma pergunta, mas manda um abraço aí pra Minas Gerais. Ô, tchê, tem uns amigos meus daí também, de Minas. O Lucas, o Lucas Implanto. Um abraço aí, ó. Lucas Implanto, viu? Marca ele aí, Mikael, depois cada gente morra pro bicho. Ele foi pra Minas, trouxe queijo e trouxe doce de leite. A Aninha, ela disse, você deveria assumir que ama Mikael mais do que se ama. Amo? A minha cara de felicidade, porque ela tá passando feriado comigo. Ainda atrás de quebra, esse guaxininho aí do lado. Guaxininho não, isso é um cocodilo. Eu só não entendi isso aqui. O Vanilson disse, já já, você anda, chora? Você anda, chora? Não entendi, não vou responder, vou responder quando entendi. O Douglas, ele disse, já já, tu prefere levar fumo até a Água Branca ou Tora até Palestina? Prefiro levar a tua mãe no canarial de rolo umas três horas. Vai logo parado, filho de rapariga. A Raíssa Camprinha, ela disse, saudades de a Mikael tá tentando em casa? Leva ela pra você, meu cria, aproveita e leva meu marido. E por sinal, eu não sei pra que café é burrado casado, porque só vivo lá em casa. É café da manhã, o moço de ontem ainda tira onda pra dormir. É verdade. O W.S. sem freio, ele disse, e quem mora em... W.S. sem freio, é? Isso. Que são trombadinhas. Se eu não me engano, é Wesley o nome dele. É do Rio de Janeiro. É um seguidor teu. Trombadinhas assim mesmo. Esse quem mora no Maranhão é maranhense, hein? Maranhense. Quem mora na Paraíba é paraibano. E quem mora em Tilambu, que é o quê? Eu não vou dizer não, mas eu vou dizer assim, o jumento lambo, seu cozinho, filho da doença do raio. O Vinícius Lima, ele disse, já já, qual as coisas boas e ruins do casamento? Rapaz, o casamento quando o caba quer viver é a melhor coisa do mundo. É porque tem homem que quer casar e quer que a mulher lava e passa a cozinha. Ainda sirva de puta para ele, ele encheu o cu de cachaça, quer mais coisa em casa. Não anda com a mulher para canto nenhum, tem tempo para amar, jogar bola, tomar cachaça na esquina. Então você não quer um casamento não, porra. Um casamento é parceria. É estar junto para se fuder, estar junto para trabalhar, estar junto para alucar, estar junto para ganhar dinheiro. É estar junto para tudo. Ah, adoeceu que boa perna está morrendo, está junto. Aí tem cara que quer a porra de uma mulher para estar lavando e passando em cozinha. Não contrata uma empregada, meu irmão. Por isso que muito casamento não dá certo. O cara só quer que a mulher se invente de fazer as coisas aí e o cara amarrado. De nada, meu irmão. O Lucas da Silva, ele mandou essa pergunta há uns dias atrás. Ele disse, vai tomar um amanhã, que no caso é hoje, né? Rapaz, nós tomamos um a todo dia. A diferença é que você só tem leros, letras e prêmios, porque não paga uma lata em cantinho, não. Só ninguém. Bora, tu vai, meu irmão. Olha, eu vou mostrar um negócio aqui. Deixa eu ver como é que funciona aqui em cima. É umzinho. Ok. Só bebo assim, olha. As carnezinhas gordas, olha. Caixinha térmica cheia. Ei, tanto. Saiu aqui. Feriado do Jajá. Ruizinho. Está ruimzinho. A Mônica Santos, ela disse, Jajá, qual foi a melhor viagem que tu fez que ficou marcado? Manda beijos para mim. Juazeiro da Bahia, Petrolina. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer duas grandes, dois grandes estados, praticamente os unidos. Do lado de lá, Petrolina. Uma cidade maravilhosa. Do outro lado, dispensa comentário, Juazeiro da Bahia. Show de bola para a localidade. Um abraço aí. Para a galera. E quem quiser uma carnezinha, piso para cá, olha. Nós podemos morrer de pobre, agora de covarde não. Esse tem uma coisa que não morre é nordestino, né? De covardia. Rapaz, olha, pensa num povo bom de coração. Para tudo na vida. Você não vê um nordestino reclamando de nada não. Agora sim. No futuque nem mais não, também não. O nordestino é igual mesmo. Esse futucado mais fede. Ah, eu digo por mim, homo. Eu sou azedo por natureza, homo. Agora sim. Existem situações que o caba tem que ser azedo mesmo. Só que eu sou azedo por vida. Como assim azedo, é mal educado? Se você acha de mal educado um cara que não tem paciência, está batendo papo com gente, bicho. Você pode me considerar um cara mal educado. E quem achar ruim, vai pagar a doença do meio do mundo. A poxa para os infernos. Eita, se passa profundeza. Eu não estou preocupado com isso, não. Estou tão preocupado que eu vou nem comer agora, homo. Ei, a Bel Santos, ela disse... Qual o seu maior medo? Morrer. Pense no medo do canto de morrer. Oxe. Esse bicho está querendo me pedir alguma coisa. Diga a louca que você quer. Vá, cofinho. Ei. O Ju, ele disse... Você já falou tudo que você gosta de comer. Agora me fala o que você não gosta de comer. Meu irmão, eu tive a oportunidade, eu vou dizer assim, de... Você gostou da filha, né? Há uns anos atrás. Uns anos mesmo eu era moleque. Meu pai passou por um zapo errei e... Não tem para que mentir e eu cheguei a passar fome. E eu, por ser pequeno, não entendia a situação. Então eu decidi que o ruim é o cabra não ter o que comer. Ah! É que nem diz aquela frase do Chorão. Saber a MW que leva para um canto, a fosca também leva. Se o filé mignon, a picanha, a argentina e não sei o que, enche a tua barriga. O hambúrguer da ponta da esquina enche do mesmo jeito. Ou seja, almeja uma vida melhor, mas não deixa de ser feliz com a vida que tem nenhuma. Eu como de tudo, meu irmão. De tudo. É do céu, urubu, do chão, coruru, de quatro pés, mesa, cadeira. Então a resposta é, você não tem aquilo que você não gosta de comer. Eu como tudo. É que você gosta de tudo. O que eu já comi eu gosto de comer e o que eu não comi ainda eu provo. Não tem essa não. Ah! Semana dessa nós comemos aquele bicho manudo. Pior é ficar com fome, né? É? Pior é ficar com fome. Minha amiga, diz a mamãe que o pirão do mal criado é dos enjeitados. O caba não quer não comer não, vem outro e come. Depois o caba quer não tem. Deixa eu tirar um prato desse ali, vá. Faça uma média. Larga esse mariçoado desse telefone. Ô, Ancho. Seja um rapaz prendado, me lave um prato, uma fata, um garfo, me traga para cá. Para passar uma carnezinha para nós. Vá. Faça uma média. Olha, tem um catarro na barba. Ô, ou tem uma barba no catarro. É catarro na barba ou barba no catarro, como é? Tem um negócio amarelo colado aí. Rapaz, não lave o prato mais nenhum. Você está abusando demais, né? Não lave o prato mais nenhum. Não lave mais nenhum o prato, ó. Já vi isso. E aí. Jadielson, agora convenhamos, né? Eu acho que esse vídeo vai para o YouTube também, já pelo tempo. É tipo assim. Não pode ir para onde ele quiser, minha irmã. Eu não estou preocupado com ele, não. Se ele não quiser nem ir para canto nenhum para mim, ao favor, que me faz. Tipo assim. O ano todinho, tu ficou rezando a Deus para que eu casasse. Não. Na verdade, eu já vinha pedindo isso há muito antes. E a resenha que aconteceu, né? O que tu acha que eu estou achando ruim essa situação? Menino, eu estou trazendo você e papai para você ver o que foi que você perdeu depois que casou, ó. Porque das próximas vezes eu não vou lhe trazer mais nenhum. Porque eu estou dando comida a você e a ele. Eu acho que já vai vir mais gente. Eu vi vocês ontem já conversando. Chegou uma olhadinha aí. Parece que estava batendo uma lata na boca ali. Toda rasgada de arame. É, me cortaram. Era tijolado de mim. Estou já morrendo. Olheu para a cara dela assim, eu digo. Eu não vou nem falar. Eu vou logo entrar, mas... É porque eu sei que eu tenho uma língua firina. Uma língua maliçoada. Aproveite, minha pia. Aproveite. Aproveite que é só essa semana, viu? A dia da semana que vem, fechadura trocada. Com sucesso.